Convenhamos, irmãos, o pecado dá prazer, pelo menos momentâneo. É só você sair pelas ruas de São Paulo, você vai ver nos happy hours da vida, muita gente rasgando a cara em ruidosas gargalhadas. Gole após outro gole, as pessoas celebram, as pessoas festejam, as pessoas curtem, as pessoas bebem todas as taças dos prazeres, da sensualidade. Parece que o pecado é tão vantajoso, parece que o pecado é tão saboroso, parece que o pecado é tão prazeroso, mas o pecado é uma fraude, o pecado é uma mentira, o pecado é uma isca, embora apetitosa, o que está por trás dele é o anzol da morte, ele cobra um preço caríssimo, ele dá pra você uma noite de prazer e uma vida de tormento, ele dá pra você algumas gargalhadas e depois gemidos na alma, ele dá pra você algumas aventuras e depois arrebenta você, destrói você e pisa na sua vida, ele diz pra você, venha, curta, usufrua, não se reprima e depois prende você numa jaula, ele promete pra você liberdade e depois escraviza você, ele promete felicidade pra você e depois destrói você pela culpa e pelo medo, ele promete vida pra você e depois mata você, o pecado é um engodo, é uma mentira, é uma farsa,